Música Boa noite a todos Hoje 4 de dezembro de 2020 Estamos nós reunidos mais uma vez Estamos em ritmo de pandemia Mas em um grupo menor estamos nos reunindo Para estudar e gravarmos o estudo da obra Libertação Nós estamos, iniciamos a semana passada o capítulo 8 Inesperada intercessão Vamos solicitar que a nossa irmã Aramita faça a recapitulação E a nossa irmã Carla irá fazer a prece de abertura Na semana passada o Gúbio, André Luiz e Eloy Foram ainda na cidade estranha Foram recebidos por Gregório Que era o objetivo da missão deles E Gregório os recebeu na sua sala Com mais de 100 pessoas lá de dentro com ele Com pompa Impinotizados por ele É a descrição do André E que na hora que eles foram começar a falar Ele pediu que todos saíssem É um sinal dele, todos saem E ficam só os 4 no salão E ele, antes de Gúbio falar Ele diz para o Gúbio Que ele é um mandatário ali Um juiz mandatário E pede que o Gúbio não falte com a verdade Aí ele pergunta Que no primeiro encontro O Gúbio disse um nome Intercessão de um nome E pedia para ele repetir E dizer quem era o nome E ele disse que era Matilde Que era a mãe dele E aí o Gregório disfarça a emoção E diz que a mãe dele Que era um engano Que a mãe dele se separou dele há séculos Então eles estão nessa hora desse encontro Falando sobre quem mandou Gúbio E ir falar com o Gregório Lembrando o Aramita Dos dragões Ela serve ao Cordeiro E eu sirvo aos dragões Então aqui na obra Libertação Que foi citado esse nome Dragão E aí ao qual ele vai falar Eu sirvo aos dragões E o nosso querido André Luiz Colocou uma nota Explicando que os espíritos caídos No mal Desde eras primevas Da criação planetária E que operam em zonas inferiores da vida Personificando líderes de rebelião Ódio, vaidade e egoísmo Não são todavia demônios eternos Porque individualmente Se transformam para o bem No curso dos séculos Qual acontece aos próprios homens E é interessante que ele diz Espíritos caídos no mal Desde eras primevas Da criação planetária Então vamos solicitar a nossa querida irmã Carla Que vai fazer a nossa prece de abertura Graças te damos Senhor Por nova oportunidade de estudo De entendimento Que os amigos espirituais aqui Nos ajudem a compreender melhor Essa obra tão difícil Densa Que nosso entendimento seja aberto Para compreender essas dificuldades Que tão bem compreendemos Do mal Que nos assola Que ainda Sentimos certo prazer E que possamos aprender A fazer nossa luz brilhar Com estudo Com entendimento E com ações Fica conosco E nos ajuda Então vamos lá Aqui ao nosso lado O nosso querido irmão Paulo O nosso querido irmão Augusto Emprestando a voz Para fazer Gregório E o nosso querido irmão Gúbio Os dois dialogando Eles estavam todos esses dias Vamos dizer assim Aguardando esse momento Para conversar Com o Gregório Então indiscutivelmente Aquele instante Não comportava A conversação De um aprendiz E devia destinar-se As manifestações Conscientes e seguras De um mestre Porque isso aqui Era que o nosso querido André Luiz Estava querendo fazer perguntas Para variar Quem eram os dragões E o nosso querido irmão Gúbio Deu aquela olhada Como ele diz Te cala Que isso não é hora Para te mostrar Que tu é um aprendiz Isso é hora Para te mostrar Que tu entende Então deixa O nosso querido Gúbio Que tem capacidade Para falar E mais uma vez Aqui a gente percebendo Que a linguagem Do pensamento Então a gente pensa Que pensar Não prejudica Prejudica E prejudica Muito Vamos lá ver Então esse diálogo Entre Gúbio E Gregorio Respeitável Respeitável sacerdote Da justiça Perguntou Perguntou Gregorio Duramente Quem sou para julgar Comentou O nosso Gúbio Com simplicidade Não passo De um servidor Na escola da vida Sem eles Carcereiro Dos perversos E dos viz Então a gente observa Aí que o Gregorio Muito Melindrado Porque no fundo No fundo Ele sabe Que o que ele faz É errado Por mais que ele Tente justificar Aqui se colocando Na condição de juiz Ele sabe Então como ele sabe Que o que ele está fazendo É errado Qualquer olhar Contrário Ele diz E aí Qual é o problema Está me julgando Assim somos nós Nós somos assim Quando a gente Está fazendo algo errado Qualquer olhar Para a gente Já é de crítica E às vezes a pessoa Não está pensando em nada Mas por que? Porque a culpa Está em nós Então tudo E qualquer motivo De qualquer atitude Da pessoa Já me incomoda Profundamente Por que? Porque eu carrego culpa Então ele diz Olha como ele começa Respeitável sacerdote O André Luiz Já ficou de cabeça em pé Como que Gubb está falando assim Com um cara que está tocando terror aqui Respeitável sacerdote E ele diz assim Falou o nosso orientador Com grande surpresa Para o André Luiz Ele disse Com grande surpresa para mim Ele disse Poxa Não te posso discutir Os motivos pessoais Lembra que ele respondeu Em relação a Matilde E o que ele faz Sei que há uma ordem Absoluta na criação E não ignoro Que cada espírito É um mundo diferente E que cada consciência Tem sua rota Ele diz assim Olha Sei que há uma ordem Absoluta na criação Se tu estás aqui Papai está permitindo Tu não está Só porque tu quer Não sei se ele entendeu A dica E o outro ponto é Não ignoro Que cada espírito É um mundo diferente Que cada consciência Tem a sua rota Então eu não ignoro Que existe Gente, espírito Tudo quanto é jeito Aí é quando ele vem Critica as porventuras Dragões Que se incumbem Da justiça Então volta aquele ponto Se eu perdoar fulano A justiça não será feita Claro, não tem nada a ver O teu perdão Eu perdoar Eu me livro da pessoa Me livro que eu digo Eu deixo de ser um perseguidor Da pessoa E deixo de ficar pensando Na pessoa Deixo de estar nutrindo Sentimento para com essa pessoa Ok, ok Mas a pessoa tem um débito Com quem? Com a lei E o papai não precisa Que ninguém vai fazer justiça Com a própria mão A própria lei atua Então aqui eles se alvoraram A esse trabalho E o papai permite O papai permitiu Aí vem o nosso querido Gubi E diz Quem sou para julgar? Não passo de um servidor Na escola da vida Não tenho moral para estar julgando Aí é quando ele vem O sacerdote Continua se justificando Sem ele Sem eles quem? Os dragões Que seria da conservação da terra? Ele acha que os dragões É que conservam a terra Que mantém a terra O equilíbrio é Como poderia operar o amor que salva? Sem a justiça que corrige Só que essa justiça Que eu tenho que sujar as minhas mãos Maltratar Humilhar Para que o outro possa Não é essa que o papai quer Por isso é que nós vamos estudar No livro dos espíritos A lei de justiça Amor e caridade É uma lei só Lei de justiça Amor e caridade Então aqui O escândalo é necessário Mas ai daquele que comete o escândalo Sem eles O que seria da conservação da terra? Como poderia operar o amor que salva Sem a justiça que corrige? A justiça na interpretação deles E sem esquecer De quando o nosso senhor Jesus Nos falou a Pedro Pedro Embainto espada Porque quem com ferro fere Com ferro será ferido Então da mesma forma Que eles se avoram a ser a justiça Eles estão fazendo um trabalho Que eles também estão ferindo E ai é só lembrar de Jesus Atire a primeira pedra Aquele que nunca pecou Os grandes juízes são temidos e condenados Ninguém adora o juiz Os grandes juízes odeiam Então ele está aqui fazendo uma analogia Entretanto Esses juízes suportam os resíduos humanos Olha ele chama de resíduo Resíduo é o que? Resto Lixo humano Os juízes suportam o lixo humano Ou seja, o pior tipo de seres Convivem com as nojentas chagas do planeta Ele está falando de que chagas ai? Morais Lidam com os crimes do mundo Convertem-se em carcereiros Dos perversos e dos juízes Então aqui Se colocando na condição de um juiz Vamos lá Já entendemos Um pouco a linha de raciocínio dos dragões E a maneira de pessoa culpada Olha aqui Está vendo como o André identifica? E a maneira da pessoa culpada Que estima longas justificações Continuou irritadíssimo Então toda vez que eu necessito justificar É porque em verdade eu carrego culpa Eu não vou poder ir a sua casa Por causa disso Por causa daquilo Por causa daquilo Por causa daquilo Eu não posso ir na sua casa Pronto, acabou Para que justificar? Então quando a gente justifica muito Porque em verdade tem uma mentira por detrás disso Pode prestar atenção Quando é uma mentira A pessoa invita Dá tanto floreio Hoje assim a pessoa diz Não posso ir Eu jamais pergunto por quê Tá Vamos marcar de novo Pronto E nem gosto que me deem justificativa Porque as vezes eu obrigo a pessoa a mentir É simples Vem, vem Não vem, não vem Tchau Vai, vai Dá, dá Dá, não dá Pronto, acabou Não tem negócio de porquê A pessoa tem um motivo E eu não tenho o direito de saber Mas aqui Como ele é aqui muito bem lembrado A maneira da pessoa culpada Que estima longas justificações Ele continuou irritadíssimo Os filhos do cordeiro Poderão ajudar e resgatar muitos No entanto Milhões de criaturas Como sucede a mim mesmo Não pedem auxílio Nem liberação Afirma-se que não passamos de transviados morais Seja Seremos então criminosos Vigiando-nos uns aos outros A terra pertence-nos Porque dentro dela A animalidade domina Oferecendo-nos clima ideal Não tenho, por minha vez Qualquer noção de céu Acredito que seja uma corte de eleitos Mas o mundo visível para nós Constitui extenso reino de condenados No corpo físico Caímos na rede de circunstâncias fatais Contudo A teia que os planos inferiores Nos prepararam Servirá milhões Se é o nosso destino Joerá o trigo do mundo Nossa peneira não se fará complacente Experimentados que somos na queda Provaremos todos os que nos surgirem no caminho Ordeno os grandes juízes Que guardemos as portas Temos por isso servidores em todas as direções Subordinam-se nós Todos os homens e mulheres Afastados da evolução regular E É forçoso reconhecer Que semelhantes individualidades Se contam por milhões Além disso Os tribunais terrestres São insuficientes Para a identificação De todos os delitos Que se processam Entre as criaturas Nós sim É que somos os olhos da sombra Para os quais Os menores dramas ocultos Não passam despercebido Vamos recordar Aqueles casos lá atrás Um era filósofo Conhecia bastante Estava respondendo Estava ali por quê? Porque não compartilhou o que sabia Teve o caso daquela senhora Que mandou matar os filhos A loba Mandou matar os filhos e o esposo E ninguém soube Mas quando chegou no mundo espiritual Os dragões tomaram conta Obviamente que o nosso querido irmão Paulo Fez uma leitura Mas nós sabemos que a palavra aqui Era muito densa Porque diz o nosso André Que o tom dele Era de muita irritadiça Então imagina uma pessoa irritada falando Berrando Então se você se vê nessa situação Berrando Falando Seja bem-vindo O retorno à cidade estranha Mas olha lá Ele vai dizer aqui Vou tentar aqui Sentir essa irritação Os filhos do cordeiro Poderão ajudar E resgatar Muitos No entanto Milhões de criaturas E aí ele colocou uma nota Nota do autor espiritual Não devemos esquecer Que a argumentação Procede de um espírito poderoso Nos raciocínios E que ainda não aceitou A iluminação do Cristo Idêntico Pois A muitos homens Representativos no mundo Obcecados Pelos desvarios Da Inteligência Então ele disse assim Olha Não devemos esquecer Que a argumentação Parte De um ser inteligente Eu me recordo Gente Há muitos anos atrás Em reunião mediúnica Um espírito Defendendo E explicando Politicamente A legalização Das drogas Ilícitas Ele mostrava Através da sua Argumentação O benefício Para a sociedade Financeiramente Inclusive Política E social E ele disse Em alto e bom tom Que ele estava Trabalhando em Brasília Ele Espírito Ele Esse grupo Para a legalização Digo a vocês Eu acho que duas ou três semanas depois Apareceu Um deputado Com a proposta Da legalização Das drogas Então ninguém está só Eles estão atuando Em todos os lugares E são Extremamente inteligentes A fala é de convencer Por isso que o nosso querido André Luiz Vocês vão ler isso aqui Mas Presta atenção De quem que vocês estão lendo Exatamente Ainda há pouco Estávamos lendo o evangelho No prefácio Nosso querido Allan Kardec Ele coloca Os espíritos perversos E os espíritos hipócritas Aqui o nosso caso É perverso ou hipócrita? Hipócrita Lembra do evangelho? Ele diz que o espírito perverso O espírito mal A probabilidade de mudança É muito maior Que ele não tem nem coragem De escrever na psicografia O nome Deus Ele treme O hipócrita Ele utiliza o nome de Deus Sem absolutamente nenhum medo E são extremamente inteligentes Você vê que a hipocrisia aqui É tamanha Que ele se sente bom Ele se vê fazendo justiça E esse caso aqui É muito mais difícil A mudança Por isso que o nosso querido Kardec Colocou Aqueles que são maus Mas que reconhecem A sua maldade Esse é muito mais fácil O trabalho de trazer Para o colo divino Mas esses que fazem o mal E não reconhecem que é o mal Porque você vê aqui Ele está reconhecendo Que o que ele faz é mal Não reconhece Ele acha que ele é juiz Ele acha que ele está fazendo Ele não está se defendendo Ele está defendendo os dragões Olha só Os filhos do cordeiro Ele está falando de quem? De Gúbio E dos demais espíritos Que fazem o trabalho É a parte boa Os filhos do cordeiro Poderão ajudar E resgatar muitos Poderão Ele diz Mas no entanto Milhões de criaturas Então ele diz Olha Vocês ficam com 5% Mas 95% está com a gente Porque o povo lá é péssimo No entanto Milhões de criaturas Como sucede a mim mesmo Não pedem auxílio Nem liberação Não pede Não estou lhe pedindo nada Nem do cordeiro Nem de ninguém Afirma-se que não passamos De transviados morais Seja Que seja Somos transviados morais Seremos então criminosos Vigiando-nos uns aos outros A terra pertence-nos Porque dentro dela A animalidade domina Ele está mentindo aqui? Não Está até nos alertando Nos alertando A animalidade domina A animalidade Ciúme ao humano Não É da animalidade Egoísmo A animalidade domina Oferecendo-nos O clima ideal Lembra que aqui Nós estudamos É nessa cidade Que a gente vai ver Os ovoides E lembra que esses espíritos Que estão dentro Dessa condição Eles se alimentam E nutrem O mal Lembra disso? Foi aqui nessa cidade Que nós fomos conhecer A licantropia E os ovoides A animalidade domina Oferecendo-nos O clima ideal Porque lembra sempre Os espíritos Não nos dá uma ideia nova Aprimora a ideia Que já temos Seja por bem Ou seja por mal Então aqui no caso São espíritos perversos Ele diz Olha Encontrar esse povo A massificação Muito mais próximo Da animalidade Que domina Esse é o campo Que eu preciso Para trabalhar Para fazer a justiça Não tenho por minha vez Qualquer noção De céu Sem nada disso Acredito Seja uma corte De eleitos 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 é Você 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 Ele não vê Como uma conquista Mas o mundo Visível Para nós Constitui Extenso reino De condenados Ou seja Eu não consigo Ver os céus Mas eu vejo Aqui a turba De encarnados Como ele coloca aqui O reino De condenados Lembra que Jesus Falava do reino De céus É que ele fala Do reino De condenados No corpo físico Caímos na rede De circunstâncias Fatais Contudo A teia Que os planos Inferiores Nos prepararam Servirá A milhões O que ele quer dizer Com isso? No corpo físico Caímos na rede De circunstâncias Fatais Contudo A teia Que os planos Inferiores Nos prepararam Servirá A milhões Servirá A milhões E tem servido Se é nosso Destino Joerá O trigo Do mundo Joerá É justamente Separar O trigo Do joio E se nós Observarmos Os dois São iguais Qual é a diferença? É que o joio Você pega a palha Você vai esfarelar Não tem absolutamente Nada dentro Olha que interessante E eu achei tão interessante Eu vendo um vídeo Sobre isso Porque você olha Para dois Religiosos Os dois São iguais Na aparência Tu jura Que é trigo Mas se você For esfarelar O mundo Íntimo Tem um Que é vazio Não tem nada Dentro É só A aparência Daí o nosso Senhor Jesus Divinamente Fala A parábola Do joio E do trigo E aqui ele se diz Se é nosso Destino Joerá O trigo Do mundo Lembra Que esse aqui É um sacerdote Conhecedor Do novo E do antigo Testamento Se é nosso Destino Joerá O trigo Do mundo Nossa peneira Não se fará Complacente Mão de ferro Ele diz Se é o nosso Destino Mas quem disse Que eles seriam Juízes Se autodenominarem Nossa peneira Não se fará Complacente Experimentados Que somos Na queda Que já caíram Provaremos Todos os que nos Surgirem no caminho Provaremos Se eu sei Eu vou te provar Ah é Mita É Pera lá Deixa eu te testar Aqui Pra ver se você É boa mesmo Nisso É por isso Gente Que a gente vê A gente diz Que esses espíritos São tão inteligentes Quando eles querem Realmente Atacar Derrubar Eles estudam E vê qual é O nosso ponto Fraco E nos oferece E nos dá Exatamente Aquilo que queremos E a gente Larga Tudo Ordena Os grandes Juízes Que guardemos As portas Olha Experimentados Que somos Na queda Provaremos Todos os que nos Surgirem no caminho Provaremos Ordena Os grandes Juízes Que guardemos As portas O que será Isso? Guardemos As portas Qual é a função? Guardemos As portas Nem entra E nem sai Temos Por isso Servidores Em todas As direções Em todas As direções É isso que Eu ainda não tinha lido Libertação Não com a cabeça Que a gente tem hoje Um pouquinho melhorzinha Mas lembra Que a gente sempre falava Isso nas outras obras Meus irmãos O mal está Nas direções Da política Da arte Da educação Lembra disso? Da religião Ele diz aqui Temos por isso Servidores Em todas As direções Então o que que educa? Religião educa Vai servidor nosso Pra lá E quase sempre Tem posição De liderança Religião Vai nosso servidor Pra lá Educação Vamos colocar Servidores pra lá A arte Educa Educa Vamos colocar Só em a gente ver Como está a nossa arte Hoje Cadê a arte Que educa? Acabou? Eu estou falando Da massa A massificação Não estou falando De grupos isolados Que ainda tem arte Estou falando É da massa Cadê a nossa educação Escolar? Quem foi o cão No quinto dos infernos Que inventou Que a criança Não deveria mais repetir De ano? Convencem E olha aqui São inteligentes Então Temos muito cuidado Muito cuidado E não foi bom Gente Não foi bom Já se viu Que não foi bom As crianças Estão na quarta Quinta série Não sabem ler Eu estou falando Do povão Gente Não sabem Eu sei Porque eu trabalho Com crianças Carentes Já trabalhamos A gente pedia A criança Não sabe Não é um Nem dois Estou falando De povo carente Já vimos Que não deu certo Outro Outro cão Do quinto dos infernos Tirar os cursos Profissionalizantes A gente sair Do ensino médio Com uma profissão Hoje termina O ensino médio A jovem Não sabe Não tem uma profissão Outra coisa Na nossa época As meninas Tinha aula Uma ou duas vezes Por semana De culinária De beleza Lembra disso? A gente aprendia A fazer uma série De coisas Corte e costura Os meninos Iam aprender A parte elétrica A parte mecânica A gente tinha Esse tipo de aula Hoje em dia Esses meninos Dentro de casa Esses homens De 20 anos Não sabem trocar Uma lâmpada As meninas Não sabem pregar Um botão A gente diz Conceição Tu está sendo machista Que tivesse aula Se a menina Quisesse fazer aula De mecânica Que fosse Que colocasse a lâmpada Não teria problema nenhum Mas você tem que ter Uma profissão Então o que você hoje Diz para o jovem Terminou o ensino médio Você quer uma profissão Você tem que fazer Uma faculdade E aí a pessoa Se tiver dinheiro Ele paga Se não tiver Ele não tem como fazer Então hoje nós temos Uma Um comércio Muito grande De faculdades Formando Pessoas Extremamente Absolutamente Sem nenhuma capacidade De atuar Então meus irmãos Está um caos Está Mas Jesus Está no leme E o que eu Fico assim O que me alegra É que nós vamos morrer E novos Irão chegar Com novas formas De fazer De fazer o certo Então o mal Ele não vai perpetuar Na terra Nós temos data De validade Quem deu Essas ideias Está morrendo E talvez não volte Mais a encarnar Na terra Entendeu gente É isso que a gente Tem que parar Para pensar Então Eles são líderes E eles estão Nas lideranças Então tenhamos Muito cuidado E estão Nas lideranças Espíritas Podem estar Católicas Evangelicas Budistas Em todas as religiões Em toda a arte Cadê a nossa arte Cadê música Danças As nossas danças De hoje Exala sexualidade E sexo É promiscuidade Subordinam-se-nos Todos os homens E mulheres Afastados Da evolução Regular Todos Subordinam-se-nos Todos os homens E mulheres Afastados Da evolução Regular E é forçoso Reconhecer Que semelhantes Individualidades Se contam Por Milhões Além disso Os tribunais Terrestres São insuficientes Para a identificação De todos os delitos Que esse processo Entre as criaturas Nós sim É que somos Os olhos Da sombra Para os quais Os menores Dramas Ocultos Não passam Despercebidos Menores Dramas Ocultos E lembra daquela Passagem do Evangelho Nós vamos trazer A próxima semana Eu vou pedir para a Amita trazer Quando Jesus Diz bem assim Eu não me recordo muito bem Mas ele fala assim Que Você poderá ser entregue Ao juiz E o juiz Ele vai lhe entregar E tem uma sequência Porque lembra que ele diz Que os dragões Estão desde os primórdios Então você acha Desde os primórdios Você acha que Jesus Não sabe da existência Dos dragões E ele sabe Desse trabalho Agora o grande lance É a gente entender Que é com a permissão do pai É com a permissão do pai E é aquilo que ele diz Ele usa os filhos Para corrigir outros filhos Ante o intervalo Que se fizera Contemplei o rosto De Gúbio Que não apresentava Qualquer alteração Enquanto o nosso André Luiz Estava fazendo caras e bocas O nosso querido Gúbio Inalterável Gúbio queria trazê-lo Para perto E qual é a forma De trazer para perto É justamente Esse diálogo Você não vai chegar Já enfiando o pé dentro Enfiando o pé na jaca Como a gente diz Era necessário Ele trazer O Gúbio Para próximo dele Para que Ele quer conversar Conversar com Gregório Fazer aquilo É dar o pão Que o outro precisa Que o outro quer Porque ele não se refere Assim Quando ele vai conversar Com a Matilde Respeitava Não faz Então essa deferência toda Esse rococó todo É o que o outro quer E ele de certa forma Tem que haver uma empatia Para esse diálogo Não é verdade? Cenas do próximo capítulo Gente Agradecemos a Jesus Agradecemos a Deus A espiritualidade amiga E Senhor Mediante Todas essas informações Que a obra Libertação nos trouxe Através das mãos Abençoadas De Francisco Cândido Xavier Que nós possamos Estar muito mais Vigilantes Em nossas Ações E em nossos Pensamentos Graça Te damos Senhor Que assim seja Vigilantes 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 Vigilantes